Voltei pro muro Pelas luzes da cidade Voltei, voltei, voltei Aí se eu não mato, essa saudade eu corro Voltei pro muro, voltei Voltando ao berço do samba Que em outras terras cantei Pela luz que me alumi, eu juro Que sei a nossa melodia E surdo que nos pandeiros Muitas vezes eu chorei, chorei Eu também senti saudade Quando esse morro deixei É por isso que eu voltei, voltei Voltei pro muro Onde está o meu cachorro O meu cachorro vira lata E a nuca de dança Voltei pro muro Onde está o meu moreno Chamei ele pro céu e no mundo E se eu não me espalhar eu corro Voltei pro muro Onde estão minhas chinelas Eu quero sambar com elas Pelas luzes da cidade Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei, voltei Voltei, voltei Se eu não me espalhar eu corro Voltei, voltei Voltei, voltei Voltei, voltei